Minha mãe, o nome de minha mãe é arte. Esse mundo me assusta. Às vezes é tão escuro, tão violento, tão degradado, que sinto medo. Quando desanimo, quando entristeço, corro para o colo de minha mãe. Ela me acolhe, acalma, norteia. Minha mãe, minha mãe é arte. Mostra-me o som, a cor, a poesia, a dança. Mostra-me o belo. Minha mãe sempre me dá abrigo. E quando meu coração se aquieta, consigo dormir em paz. Torno para o mundo, apoiada em minha mãe, que me encoraja, fortalece, harmoniza. Ela é minha mãe. O nome de minha mãe é arte. Minha mãe, minha mãe, que me encoraja, fortalece, harmoniza. Minha mãe, minha mãe, que me encoraja, fortalece, harmoniza. Minha mãe, minha mãe, que me encoraja, fortalece, harmoniza. Minha mãe, que me encoraja, fortalece, harmoniza.